Música Bem-vindos a mais chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe a revista Kogarashi Monjiro O pronúncio do inverno do Gozek Kojima Que a editora Pipoca Nankin Publicou agora nesse Comecinho de setembro, era para o final de agosto Saiu começo de setembro, isso aqui é a capa Que envolve a revista E aqui, efetivamente A revista naquele formato Que a Pipoca Nankin está trazendo Eu já sempre falo Que eu gosto de ler Essa versão Essa linha de editorial Na verdade de quadrinhos históricos Tanto históricos de momento histórico Que retrata um momento histórico Quanto históricos De uma revista que foi feita Em épocas passadas E que serviu como base Para alguns artistas Ou o próprio movimento do mangá O movimento artístico do mangá E a Pipoca Nankin tem duas linhas Tem a linha Atualmente a linha do terror Com o Junji Ito Que não me chama muito a atenção E essa linha de história Que já tem vários Eu fiz vários vídeos Estou olhando para trás Porque são os quadrinhos Estão aqui Desde a Lanterna de Nix Que na verdade é mais Do ponto de vista histórico Mas principalmente Satsuma Rokusai Musashi O preço da desonra E essas coisas Então aqui Eles trouxeram Um outro autor Eles trouxeram O Gozeki Kojima Que também Estava vivendo nos anos 70 Junto com o Hiroshi Hirata Que é o grande Autor que o A Pipoca Nankin traz E o Gozeki Ele tem um diferencial Ele é conhecido Pelo Lobo Solitário E bem Um pouco antes Do Lobo Solitário Ele faz essa série Que é uma série Também de Samurai E que tem Suas peculiaridades Ele é Inspirado Num romance Também O romance Ele foi escrito Aqui pelo Pelo Sahau Sahama Sahau Sassau Sassazawa Lá nos anos No comecinho Dos anos 70 Em duas partes E depois O Kojima Ele faz a sua A sua adaptação É um texto Que já virou filme Virou série Várias vezes Mas Bem Vamos pra ele A revista tem Cerca de quatro capítulos Que vai Acompanhar justamente Esse Samurai Na verdade Não é um Samurai É Esse modo Esse vício de linguagem Que a gente tem Aqui no ocidente É um cara Que tem uma espada Ele é um Exímio Espadachim Mas ele Mais que um Ronin Que não tem Um senhor Ele não responde A nenhum senhor Ele não tem um lar Ele é um Ele é uma pessoa Sem 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 Origem Nessa A história Ela se passa Na década de 30 De 1830 No Japão A gente está vendo O ocaso Da era Tokugawa Que durou Desde o século 17 Até o Meado Até o final Do século 19 Vai 1860 Meado do século 19 A gente vê isso Essa transformação Do Samurai X A gente vê Esse período sendo retratado De várias formas Mas esse Esses anos De 1830 1840 Esses anos finais O Japão vai passar Por grandes problemas Econômicos Muita concentração De renda Na mão Dos Grandes governantes Um governo Que já Há 300 400 anos Não tem ligação Com outros Com outros Países Então É um governo Um estado Completamente fechado Onde a concentração Estava ficando Cada vez maior E a população Estava passando Cada vez mais fome Existia Todo um Era um Momento Um Japão Super dividido Embora a gente Tem a figura A figura do Imperador Que era meramente Ilustrativa A figura dos Daimios E do senhor Da família Tokugawa Que governava Efetivamente O Japão Mas Isso estava tão distante Da população Cada vez mais distante Da população Que era Praticamente Inalcançável Praticamente Não fazia Mais conexão Nesse Nesse caso Em específico Acompanhando O Kogarashi A gente vai ter Uma pessoa Que Inclusive Ela se Ela saiu Da sua Da sua terra E ela perdeu Sua identidade No Japão Por esse Regime Completamente Fechado Em vários feudos A gente pode Aproximar Para chamar assim Mas Várias Pequenas comunidades Com um grande líder Existia Uma certa Um certo controle Populacional De registro E tal Mas Não existia Interligação Do país inteiro Até porque O país inteiro Tinha várias rusgas Um grupo Com o outro E nesses Nos momentos Que Alguma pessoa Saia de uma região Determinada região Ela era riscada Daquela região Não faz parte Mais daqui Mas ela passava Não pertencia A lugar nenhum Então Era um caminhante Era um solitário Era uma pessoa Que estava Isolada Da própria sociedade E aí Várias dessas Dessas pessoas Cruzavam O Japão Indo de um lado Para o outro Sobrevivendo Sobrevivendo Vendendo seus serviços Às vezes Como assassino Sobrevivendo Com a ajuda De Bem De quem pudesse ajudar Essa é a figura Do protagonista Da história Do Kugarashi A gente começa Inclusive Com ele preso Numa ilha Numa ilha Tecnicamente isolada Mas se a gente for ver São a poucas Cento e poucos quilômetros Da ilha de Edo E ele está lá Para evitar Que Ele foi para lá Ele se entregou Para evitar que o amigo dele Um irmão Praticamente Fosse preso E o irmão dele Precisava cuidar Da mãe Bem No momento Que ele descobre Que não foi bem Isso que aconteceu Ele foi preso Mas o irmão dele Não era uma pessoa Tão confiável assim Ele resolve Entrar para um grupo Que está querendo fugir Da ilha E aí a gente acompanha O primeiro capítulo A fuga Cheio de problemas Principalmente Problemas Internos Entre Os fugitivos Depois Cada Cada um dos capítulos Seguintes A gente vai Ver essa Trajetória do protagonista Cruzando Várias Por várias regiões Encontrando Várias mazelas Vários problemas E até ele Enfrentar Esse Desafeto Que ele acabou tendo Mas no meio disso A gente vai acompanhar Vai Ter contato Com esse período Destrutivo Que o Japão Estava passando Nesse período De grande fome Um período De seca Que prejudicou As colheitas Então É uma Conjunção De fatores Que vai Transformar O Japão Nessa época Num local Muito difícil De sobreviver E aí Você tem Esses grupos Armados Pessoas Se unindo Para tentar Tentar sobreviver E outras pessoas Criando grupos Para invadir Residências Invadir cidades E tentar Ganhar a vida Da forma mais ilícita Que pode É legal É bem É bem interessante A parte histórica Eu acho que O traço Do Gozeki Kojima Ele não está No seu auge Em muitos momentos Nas cenas mais Paradas Nas cenas iniciais Inclusive A gente A gente vê Um traço Muito mais Clássico Que vai Relembrar Aquele Bem Não é o início Dos anos 70 Mas Um desenho Muito padronizado Dos anos 60 Que a gente tem Nesse início Do mangá Que Não me agradou Tanto Achei ele Meio Passeurizado Muito comum De um Entre personagens É difícil Você ver As diferenças Inicialmente Mas com o passar Das páginas Ele tem Ele começa a criar Uma identidade própria De traço Ele começa A ficar mais complexo E as páginas De ação As sequências De ação Essas Desde o início Já são Já são sensacionais Isso aqui é um É um ataque Ocorrendo numa cidade Por exemplo Mas tem umas cenas De uma quebra De De Enquadramentos Que sempre Traz essa Velocidade Esse movimento Para as Cenas de luta Aqui a gente está Vendo uma revista Essencialmente De um espadachim Então as cenas de luta São muito bem Orquestradas São muito bem Desenhadas E é bem Esse é o ponto Mais alto Da revista Olha só Esse momento E é interessante Sempre lembrar Que uma das Maiores referências Que a gente tem Nos quadrinhos Aqui no Brasil Nós leitores Eu principalmente São os quadrinhos Norte-americanos Estadunidenses Nesse período Dos anos 70 A gente tem Uma transformação Já nos Traços Nos No próprio Nas próprias histórias Na complexificação Dos roteiros Mas Quando a gente Começa a ler Histórias De outros países Eu já falei De quadrinho argentino Chileno Europeu Seja da Itália Seja da França Da Espanha Da própria Inglaterra No Reino Unido E agora no Japão Embora eu já tenha comentado Também Sempre acaba surpreendendo Porque existe essa Memória afetiva Essa memória Que a gente acaba criando Por ter muito mais referência Dos super-heróis Do que de outros cenários E quando eu vejo Eu me deparo Com mais uma obra Que se passa Nessa mesma Numa mesma época De quadrinhos Mais simples Nos Estados Unidos É sempre gratificante Ver o quanto A narrativa gráfica A nona arte Ela proporciona Possibilidades imensas E isso já era testado Em vários países Como esse Nessa década de 70 Com o Gozeki Kojima Mostrando toda a sua Desenvoltura Nas cenas de ação Nos movimentos Na violência Na dramaticidade Que é Conquistada A cada A cada movimento Bem Bem legal Enfim Esse foi Kogarashi Mojiru O prenúncio do inverno Mais uma revista Que a Pio Pakinokin Traz Traz aqui pro Brasil Do Kozeki Kojima Tem já mais uma Em pré-venda Nesse momento Que eu estou fazendo o vídeo Que é mais uma versão A do Musashi A primeira Que eles trouxeram Do Shotari No Mori Agora vai ter mais uma Do Gozeki Kojima Vamos ver qual vai ser A diferença Entre uma E outra Mas Tanto um autor Como o outro Eles eram contemporâneos Eles trabalham Sobre o mesmo tema E eles acabam Influenciando O quadrinho Não só Do Japão Mas Do mundo inteiro Enfim Gostei Acho que Valeu a pena Eu Como eu disse Eu Iniciei a leitura De uma forma Eu não estava Me empolgando tanto Acho que Ela tem uma narrativa Inclusive Inicialmente Mais Hermética Mais Enciclopédica Até Com várias caixas De texto Já era para eu ter terminado o vídeo Mas enfim Com várias caixas de texto Com contextualizações Algumas Passagens mais Poéticas De reflexões Do personagem Mas com o tempo Ela Tudo isso Ele é Ele se junta Ele ganha uma mescla E a poética ainda existe Mas a poética existe mais Na Na arte Você consegue encontrar Uma Junção De tudo isso Eu acho que tem uma trajetória Bem interessante Nessa Na leitura Dessas trezentas e poucas páginas E olha só Tem umas páginas também Tem os extras E entre os extras Tem essas páginas coloridas Que são Muito bonitas Muito bonitas mesmo Enfim É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Tchopé do Apresso Facebook Me sigam no Instagram Arroba Apresso Gádeo Fala sobre filmes e séries Tem também O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Inclusive As obras O Pipoca e Nanquim Procura lá Vai ajudar bastante o canal A sempre trazer coisas novas E diferentes Para discutir aqui Enfim O Fortaleza Quântica O podcast que eu faço Com o Rafael do Multiverso 38 Procura Spotify Acorejo Ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Então Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrantos Eylon